Olá, meus amores. Mais uma aula da Pró-Maria, mais um momento de conhecimento, mais um momento nosso. Eu com vocês, meus amores, o meu terceiro ano lindo e maravilhoso. Já tô até batendo aquela saudade, né? Porque a Pró sabe que daqui a alguns dias vocês estarão aí, né? Chegando ao quarto ano, mas a Pró sabe, né? Que vocês vão guardar esses momentos da gente aí, aonde? Na memória. E o que a Pró acabou de fazer, né? Falei memória, ó. A memória da Pró. Ah, Pró esqueceu de colocar o microfone. Botei o microfone, arrumei o meu zaleco, fiquei linda e maravilhosa para vocês, porque vocês merecem o melhor da Pró-Maria. Bom, hoje a nossa aula de número o quê? 155. Pois é, nossa aula de número 155. A Pró vai abrir aqui o slide para vocês e não esqueçam de arrumar o material de vocês aí, né? Isso, olha, coloca o caderninho, o lápis, vai anotando aí tudo o que vocês acharem importante, tá? Bom, qual é o tema da nossa aula de hoje? Características e ambientes dos animais vertebrados. A Pró trouxe, né, a divisão aí dos animais para vocês, que eram o quê? Olha, 5, olha, mamíferos, não foi isso? Aves, répteis, não foi isso? Anfíbio e peixes. Então, a Pró explicou as características de cada um deles. E, obviamente, a Pró também falou com vocês sobre a questão da respiração, que poderia ser por brânquias ou por pulmões, não é isso? E quando a Pró falou sobre isso, a Pró também foi falando assim, com quem não quer nada, foi falando de o quê? Dos locais onde esses animais, eles viviam. Eu falo assim, meio que por cima, para vocês compreenderem aí, né, que existe uma diferença, né, sobre esses locais, né, esses ambientes aí dos animais vertebrados. Certo? A Pró trouxe aí, né, a imagem de animais vertebrados para vocês, arara azul, abaleio, elefante, né, onça, rinoceronte. Bom, e o que serão essas características, o que é que tem a ver as características desses animais com os ambientes, né? Mas eu vou logo avisando que hoje teremos aula prática, né, teremos nosso momento aí de diversão, mais um joguinho aí para vocês. Vamos começar lá, né? Nossa aula de número 155, nossa área de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza. Pró Maria, no nosso Juntinho, sempre lado a lado, Juntinho aí com esse terceiro ano, né? Maravilhoso, super inteligente, que está aí me acompanhando, né, há bastante tempo. Vamos começar. Bom, a Pró trouxe um texto aqui para vocês, você conhece o bugão. Pois é, o bugão é um vertebrado mamífero que vive em regiões de floresta em nosso país. Passa, possui o corpo coberto por pelos, cuja cor é marrom avermelhada. Uma das principais características desse animal é a sua voz, rouca e forte, que pode ser ouvida a longas distâncias. Olha só, vamos lá. O período de gestação dura aproximadamente cinco meses, com o nascimento de apenas um filhote. A fêmea amamenta o filhote e o carrega até o desmame. E após esse período, o filhote já começa a acompanhar o grupo em busca de alimento, que é composto basicamente de frutos. Olha só, que fofinho ele, gente. Bom, e você? Você conhece esse animal? O que você havia escutado aí falar sobre ele? Bom, ele é uma espécie de primato, uma espécie de macaca, a grosso modo, é isso? Mas você já conhecia? Já tinha escutado alguma coisa sobre ele? Pois é. Quais são as suas características? Se a gente voltar aqui, vamos lá. O que a gente sabe? O corpo coberto por pelos. Qual é a cor do pelo dele? Marrom avermelhado. Qual é a outra característica dele? A sua voz rouca e forte, que pode ser ouvida a longas distâncias. Olha, gestação de cinco meses. Nasce apenas um filhote. E a fêmea amamenta. Se a fêmea amamenta tem o corpo aí coberto por pelos, ele é o quê? Um mamífero, não é isso? E a mãe carrega aí o seu filhote até o desmame. Que é quando ele deixa aí de mamar e vai consumir outros alimentos. Que é basicamente o quê? Frutos, né? Bom, quais palavras presentes no texto estão relacionadas com a reprodução deste animal? Ó, período de gestação dura aproximadamente cinco meses. Ou seja, olha, já é o quê? Uma gestação, onde é que é produzido esse, onde é que é desenvolvido esse filhote? Dentro da barriga da mãe. Uma gestação interna, ó. Cinco meses. Então, esse é o trecho, tá vendo? Ó, você sabe dizer o nome de outro animal que possui características semelhantes a esse aí? Você consegue? Hum, vamos voltar aqui. A Pró, inclusive, deu um spoiler aí pra vocês e disse. Ó, o bug pode ser considerado que, ó, pode ser não. É considerado, é classificado como que tipo de vertebrado? Um mamífero. Um mamífero. Quais são os outros mamíferos aí que a gente conhece? Vamos pensar em semelhantes a ele. Inclusive, lá na capa do nosso slide, do nosso material, tinha um gorila. Não é isso? Ó, o que mais que a gente tem aí? Vamos pensar. Quais são os outros mamíferos aí que a gente conhece? Gato, cachorro, vaca. O homem é um mamífero, não é isso? Mossego, que a Pró trouxe aqui, falou aí na última aula. Quais são as outras características aí? Vamos lá? Bom, existem características específicas, né? Que são compartilhadas, gente, por muitos animais. Quando a Pró falou aí dos mamíferos, né? A gente sabe que os mamíferos, eles possuem características específicas. E que características são essas? Olha, o corpo coberto por pelo, a gestação interna, não é isso? E o que mais? Olha, o amamentar, né? E aí, quando a Pró estava especificando cada uma dessas classificações aí dos animais vertebrados, a Pró foi dando características desse grupo. Ela não deu a característica, olha, a vaca é assim, tá? O tubarão, ele é assim, né? O sapo, ele é assim. A águia, ela é desse jeito. A Pró não pegou um animal específico. Ela deu a característica, o quê? De grupos, né? Então, olha, os mamíferos vão desse jeito. Então, a partir dessa definição aí, você conseguiu o quê? Olha, ó, certo. Todo mamífero vai ser assim. Inclusive, a Pró foi dizendo, olha, existe aqui, né? As pegadinhas da natureza. Lembra que a Pró falou isso com vocês? Bom, essas características que a Pró deu aí servem, né? Para organizar os vertebrados em cinco grupos diferentes, que foram aqueles apresentados pela Pró. Os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, como esse aí que a Pró trouxe agora para vocês conhecerem, tá? Mas, né, para a nossa aula ficar uma coisa mais, vamos ter a nossa parte prática, né? E vocês conhecem animais que pertencem aí a estes grupos? Mas se a gente for parar aí para analisar, tá? Os animais que vocês conhecem. Vocês conhecem, né, animais que pertencem a estes grupos? Conhecem algum animal? Hum, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui de um animal, tá? A tartaruga marinha, ela se encaixa em que animal aí? A cobra se encaixa em que animal? Hã? O peixe palhaço. Ih, já dei a dica, né? Falei peixe palhaço, já sabem. Hum, o tubarão se encaixa em que grupo aí? Hã? Não sabem? O pardal se encaixa em que grupo? Vamos lá, vou mais ainda, vou mais. Uma rã, ela se encaixa em que grupo? A pardal está dando várias dicas aqui para vocês. Vamos lá, mais uma, né? O elefante, ele se encaixa em que grupo? E aí? Pense nos animais que vocês conhecem, tentem imaginar, né? Em que grupo aí é que eles podem se encaixar, tá bom? Vamos lá. Agora a gente vai ter o nosso mãos na massa. Mas antes da gente, de fato, né, colocar aí as nossas mãos na massa, a prova vai trazer algumas explicações para vocês, tá? Bom, é um jogo da memória invertido. Ao invés de você ter que procurar aí as duas imagens, né? A gente vai levar o nosso nível, né? Mas antes, a própria trouxe essa tabela aqui, tá? Essa tabela aí, o professor de vocês tem disponível, tá? Pode passar aí para vocês, colocar no quadro ou pedir a impressão na escola. E essa tabela diz o seguinte, olha, tem aí os cinco, as cinco classificações, né, dos vertebrados. Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, né? E aí tem a primeira partezinha aí. Aspectos sobre a reprodução. Ovos, né? É desenvolvimento dentro do útero, produção de leite. Quem é que põe ovos? Os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves, os mamíferos. Mamífero põe ovo? Não, né, gente? A Proja ensinou isso aqui para vocês. Os répteis colocam ovos? As aves colocam ovos? Os peixes, os anfíbios? Desenvolvimento dentro do útero. É uma característica de quem? Dos mamíferos, que é essa gestação interna. Produção de leite. Quem é que produz leite para amamentar? Olha, os mamíferos. Então, olha, eu tenho que olhar esses aspectos aí no meu jogo da memória. Características externas, né? Da parte externa aí desses animais. Bom, tem escamas, tem pele úmida, né? Lembra que a Proja fez aquela carinha de nojo? Eco! Pele úmida. Pele com placas, escamas ou escudo, a carapaça, como a gente costuma chamar. Bom, quem é que tem escamas? É só os peixes? Ou tem uma outra classe aí, né, dos animais vertebrados, que também tem as escamas? Quem é que tem pele úmida? São as aves? Quem é que tem pele em placas, escamas ou escudo? Quem é? Quem é que tem pelos, né? Quem é que tem pena? Inclusive, as penas não estão aí nas características externas. Mas quem é que tem pena? E a respiração. Lembra que a Pro falou com vocês que existiam aí dois tipos de respiração? A por brânquias e por o quê? Por mões. Quem desses animais aí, né, que respiram através de brânquias? Lembra na aula que a Pro foi falando pra vocês? Quem é? São os peixes? Os anfíbios? Ah, Pro, mas lá na explicação a senhora falou que os anfíbios no início aí, eles tinham, né, as brânquias. Mas é o quê? Ó, no iniciozinho, mas de modo geral, os anfíbios respiram como? Através de pulmões. Qual é a diferença aí? Por que que alguns animais precisam das brânquias para respirar? O ambiente muda? Hum, é isso aí que a Pro quer saber de vocês, tá? Vamos lá. Bom, a Pro, né, tem aí a... O professor de vocês pode disponibilizar, né? Recorde todas as cartas da atividade, você pode recortar essas cartas, como você também pode fazer o seu joguinho. No desenho, ó, e colocando as características. Inclusive, você pode desenhar e pedir que o seu coleguinha coloque as características, ou ele desenha e você coloca as características. Pode recortar de uma revista, pode recortar de um jornal, certo? O importante é sempre o quê? Vocês construírem aí essas atividades, poderem brincar e se divertir. E o melhor, ó, aprender como se divertindo, tá? Então, primeiro você vai fazer o recorte das cartas da atividade. Vire todas as cartas com as imagens e informações para baixo. A gente vai ter essa parte aqui, a parte prática. Embaralhe as cartas. Depois que você embaralhar, você vai fazer o quê? Ó, combine quem será o primeiro a começar. E aí, para você ter o primeiro a começar, você pode fazer o quê? No zerinho ou um, no paro ou ímpar. Ou na decisão amigável. Ah, você pode começar, tranquilo. E aí, uma decisão, né? Entre os jogadores. Ó, vire uma carta e encontre o quê? A carta complementar. Se errar, vire-as novamente com a face para baixo. Com a face para baixo e passe a vez. Ou seja, você continua jogando se você acertar. E se você não acerta, você erra, você passa a vez, ó. E quem será o vencedor? O vencedor será aquele que formar o quê? Mais pares, né? De cartas corretos. A mágica vai acontecer. A gente vai mudar aqui. A prova é começar a fazer com vocês essa atividade. Ela trouxe para a gente poder recortar. Vai apresentar aí as características dos animais. E que vale, inclusive, a dica aí para vocês. Então, vamos lá que a prova vai começar. Agora sim, vou tirar o meu microfone. Pois é. A prova trouxe aqui, na verdade, o material que tem. Tem as regrinhas do jogo, né? Mas, basicamente, é isso aqui. Nosso jogo da memória. Olha só. Tem a imagem aqui, tá vendo? Ó, categoria. Tá vendo? Tem o nome do animal aqui. Só para vocês terem uma base do modelo para vocês aí. Tá vendo? Ó, e do lado tem a informação. E aqui, no caso, a gente vai fazer o quê? Separar. São várias fichinhas que a Pro trouxe, ó. Tá vendo? E aí, aqui são cinco páginas. Você pode fazer quantas você quiser, né? Não precisa obedecer. Mas o interessante é que você tenha o quê? Ó, a tesourinha sem ponta, tá? Da Pro. O importante, interessante, é que você tenha vários animais. Os animais e que esses animais, na verdade, eles estejam aí nas cinco categorias. Que são quem? Os mamíferos, tá? Os peixes. Os anfíbios. Né? Os répteis e as aves. A Pro tá tentando fazer rápido aqui. Tá cortando todo, todo. Ó. Aí, você vai cortar. Basicamente, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Do lado aqui tem um peixe, ó. Tá vendo? E do lado tem a informação justamente sobre esse peixe, ó. Aqui. Deixa eu cortar aqui direitinho. É bem o peixe lá de procurando nenhum, tá vendo? Ó, aqui. Deixa eu cortar aqui, que aí eu vou ler de dois. Eu posso até ler dos outros, pra vocês entenderem mais ou menos como é que fica. Vocês podem ficar na paz, que a gente tem tempo suficiente. Ó, esses aqui que a Pro já cortou pra vocês. Ó, tem aqui. Categoria. Peixes, né? Aí embaixo tem o nome do animalzinho, tá vendo? Ó, tem aqui, ó. Tubarão. E aí, do ladinho, tinha assim. Os animais do grupo dos tubarões dependem do ambiente aquático para viver. Respiram por meio de brânquias e possuem nadadeiras para se locomover. A pele é áspera devido a pequenas escamas com espinhos. Esses animais são fortes e ágeis. Fazem parte do grupo dos predadores do mar. Principais adaptações, nadadeiras e brânquias. Olha só, aí aqui, ó. Mas, Pro, eu vou conseguir escrever tudo isso no meu papelzinho. Você escreve o mais importante. Ah, Pro, eu ainda não sei escrever tudo certinho. O que é que eu posso fazer? Você pode pedir a ajuda de um adulto. Lembrando que, tá? Quem não tem impressora em casa, que não tem como produzir o material, o que você pode fazer? Desenhar, usa papelão, usa cartolina, pode recortar de revista, né? De revista velha, de jornal velho, de um material que você não vai mais utilizar. E aí, você vai fazer o quê, ó? Nesse material aqui da prova, de cada uma dessas categorias, né? Tem dois animaisinhos. Tá pra ir embolando aqui o material pra não deixar tudo desorganizado. Aí, que agora, ó, gente. O que é que a gente tem? Ó, os anfíbios. Aí, tem uma rã e um sapo. Os dois, igualmente nojentos, tá? Que fique claro. E aí, tem as informações aqui do lado. Depois, é só, ó, lembra que a Bró falou? Ah, você pode, inclusive, colar em um papelão, tá? Pode ser papelão de uma caixa de sapato pra ficar bem resistente, certo? Resistente ao manuseio, porque a gente pega com a mão, que a mão tá suada, tá um pouquinho molhada e tal. Tá bom? Ó, e aqui tem as informações do mamífero. Lembrando que se você errar a jogada, a vez vai passar pra quem? Pra outra pessoa. Aqui, agora, ó, os répteis. E dos répteis, a gente tem quem? Serpente e jacaré. Né? Serpente, cobra, tá vendo? Eles são quem os? Répteis. Tenho medo deles, tá, gente? Répteis, ó. Vamos lá. Fazendo junto com vocês, se vocês verem, ó. Mas lembra quando a Pró tava fazendo o outro jogo da memória, que ela deixou os quadrinhos todos recortados, que a gente foi dobrando a folha de ofício? Pronto, você pode dobrar sua folha de ofício da mesma maneira. E aí, só fazer o desenho. Mas se você vai utilizar uma folha de papel ofício para fazer o desenho, o bom é que você depois cola em um papelão, porque senão você vai conseguir ver. O desenho, às vezes, se marca por conta do hidrocor, por conta do giz de cedo, lápis de cor. E aí você cola em um papelão para ficar bem difícil. E tenta cortar todos do mesmo tamanho, porque a gente sabe, né? Vocês são espertos. Aí corta um diferente, aí memoriza. Ah, já sei, com aquele quadrinho ali, diferente, vai ser, fazer par com aquele outro. E aí não é memorizar, não é jogo da memória. Aí é jogo da esperteza, né? Olha só aqui, ó. A mesma coisa. Percebam que são informações o quê? Diferentes. É aqui, ó. Os animais deste grupo possuem pele coberta de escamas, placas, né? Ou o quê? Ou escudos, né? Aí vem falando aqui que aqui a gente tem, ó, os outros animais, tá vendo? Que são aqui em cima tem o nome e categoria e embaixo o tipo de... Qual é o animal? Tô super organizada, aguardando tudo. Agora a gente vai para as aves, ó. Vamos cortar. Ah, lembra que eu falei com vocês que o pinguim, né? Ele nadava, né? É um excelente nadador, inclusive. E aí é Happy Feet, acho que o nome do filme, da animação. Happy Feet, né? Muito legal. Eu amo aquele desenho. Muito legal. Eu gosto de todos os desenhos, né? E aí, que a Pró falou com vocês que o pinguim era mais uma pegadinha ainda da natureza, né? Que é uma ave, mas que nada muito bem. Que a gente, às vezes, associa, não. O pinguim associa, não. Tá na água, é peixe. Não. No caso do pinguim, ele tá na água, mas ele é uma ave. Por quê? Corpo coberto por quê? Por pena. Ah, Pró, nem parece, porque a pena tem vários tamanhos, né, gente? A gente tem que lembrar disso. Não é sempre, como a gente, sempre acostumado. Ah, não é pena como é de galinha. Mas é pena também. Quando a gente fala de pelo, nosso corpo é coberto por pelo, mas é igual, tipo, de um gorila? Não é. Tudo bem que Tony Ramos parece, né? Mas a gente não. Tony Ramos é Tony Ramos. Aí aqui, ó. Ó o pinguinzinho aqui, tá vendo? Pinguim, ó. E aí, o que ele fala do pinguim? Deixa eu ver. Deixa eu ver se esse é aqui. Nessa categoria estão os animais que possuem bico e penas. Quatro membros. Dois destes são asas. Seus ossos são leves, adaptados ao voo. Presença de ovo, né? Com cascadura e muitas substâncias nutricidas. Essa categoria é especial, pois os animais são adaptados às baixas temperaturas. Ou seja, o pinguim aí, ele é adaptado ao quê? Às baixas temperaturas, porque o pinguim vive aonde? Em local muito frio e cheio de gelo. Conseguiram perceber o tipo de informação que você tem que dar? Porque, às vezes, ele não diz lá no papel, é um pinguim. Mas ele, se é um jogo da memória, você vai ler e vai, será que é esse animal mesmo aqui? Será que eu estou certo? Eu posso estar errada, entendeu? Aqui, ó. Agora a gente vai para a parte que vocês conhecem muito bem, que são quem? Os mamíferos. E aí tem, ó, o outro, que é a outra pegadinha da natureza, né? Inclusive, o... Temos o macaco, temos o mocego. Vamos ver o que diz aqui sobre o mocego. Ó. E os dedinhos da pró gordinha para poder entrar aqui nessa tesoura está uma beleza, viu, gente? Está quase pronto. Vamos lá. Quase lá. O macaco já foi. Perceba que à medida que o tempo está passando, os nossos jogos da memória estão ficando bem mais difíceis, né? Porque esse está bem mais difícil. Porque você não vai só exercitar a memória. Você vai exercitar a memória e a leitura. Lembra que a pró sempre fala com vocês que ler e escrever é um compromisso em todas as áreas? Pois é. Dá para colocar os restinhos do papel aqui. Ó. Aqui. O mocego. Está vendo? O mocego. Não é o Batman, tá, gente? Por favor. Neste grupo estão os animais que possuem pelos. distribuídos pelo corpo. O desenvolvimento dos filhotes ocorre dentro do corpo da mãe. Na maioria, dentro de um órgão chamado útero, né? Após o nascimento, os filhotes recebem leite produzido pela mãe. Essa categoria é especial, pois envolve os únicos animais mamíferos que voam. Principal adaptação. Produção de leite. Olha só quem é o mamífero que voa. o mocego. Qual o mamífero que nada? Ó, a gente sabe. A baleia. Aí a prova vai fazer o quê? Distribuir. Se vocês repararem, não sei se dá para ver direitinho daí, né? Por conta da iluminação. Mas dá para ver, porque é uma folha de papel ofício, dá para a gente ver, mais ou menos, o animal que está do outro lado. Então, por isso que a prova fala, olha, coloca um papelão, que é para ficar justo, na verdade, para ser um jogo da memória mesmo, e não da esperteza, né? Então, a própria colocou as cartinhas aqui, separou todas. E aí, como é que vai acontecer? Você pega uma, eu sei aqui, o macaco, aí vou tentar escolher outra, e aí eu escolho, vou fazer a leitura. Olha, eu vou olhar só a parte de baixo aqui, está vendo? Adaptações, destaque, está vendo? Penas, asas e ossos leves. O macaco tem pena? Não tem. Tem asas? Não. Tem ossos leves? Não. Então, eu já sei que essas duas cartas, elas não combinam, tá? E aí, eu vou escolher a outra. Aqui, outra. Nesse grupo, estão os animais que possuem pelos. Olha, a produção de leite. Eu sei que eu deixei o macaco aqui, mas aqui no final diz assim, os únicos animais mamíferos que voam. Não é o macaco, né? Então, eu vou tentar achar um outro. Mamífero que voa. Eu peguei um tucano. Tucano voa? Voa. Mas tucano, ele é um mamífero? Não. Ele produz leite? Também não. Então, eu já sei que está o quê? Errado. Então, aí você pode brincar em dupla, você pode brincar com três coleguinhas, acho que até quatro coleguinhas fica bacana. Lembrando que errou, passa a vez, tá? Acertou, ganhou um ponto. E quem é que vai ganhar o jogo? Quem tiver mais pontos. A prova vai se transferir lá para o outro estúdio, tá? Só para poder se despedir de vocês, certo? A prova está dizendo que ela é quase uma fada madrinha, quase, ó, de tanta mágica que ela faz aqui nesses estúdios. Está ralado, agora já estou aqui, ó. Coisa assim, um passe de mágica. Pois é. A nossa aula aí está chegando ao finalzinho. Que pena, que dó, que tristeza no meu coraçãozinho. mais, né? Vocês podem exercitar, porque afinal de contas, é sempre melhor quando a gente consegue aí aprender de uma forma divertida. E aprender, né? Em dupla, então, e jogando, e se divertindo, é melhor ainda, certo? Bom, vamos chegando aqui para o final da nossa aula. Vamos às nossas orientações, que são o quê, ó? Lavar uma mão, lavar outra, lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, pratiquem o distanciamento social, isolamento social, sempre que possível for, né? Tenta aí, a prova ensinou um jogo aí, dá para você brincar com o seu coleguinha, tente higienizar as mãos aí antes, certo? Receba aí o beijo da Pró Maria aí, até a nossa próxima aula aí. Quem fizer o joguinho, não esquece de tirar uma foto, e marcar a Seduc lá no Instagram não, tá bom? E aproveitem aí, se divirtam bastante. Cheiro enorme de Pró Maria.